O participante Hannah, da galáxia do sul, vai para as finais! Muito bom, Hannah! Ai, como você está banado! Você acha? É que os participantes não são tão bons, digamos assim... Sabemos que está morto, mas suas palavras parecerem de um vivo, que maus modos você tem, velho? Eu não sou velho, velho é você! Você não sei! O que você disse? Ah, nem com isso! Não fiquem brigando por bobagens! Hannah, o representante da minha galáxia, será o vencedor do torneio de artes marciais do outro mundo! Ninguém poderá detê-lo! O que você disse, Caio do sul? Você está dizendo bobagens! O felizardo que vai merecer ser treinado pelo grande senhor Caio, será Goku, o representante da galáxia do norte! Quem está enganado será o Hannah! Goku! Mas forem de brigar, mas enfim nós já vou começar! Goku! O representante da galáxia do norte passa para as semifinais! Vamos Goku! Vença! Vença! Já ganhou! 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 Paipo Han! O representante da galáxia oeste também é muito forte e passa para as semifinais! O Paipo Han é um grande lutador, agora eu vou apoiar esse poderoso guerreiro, ele merece! Ele pegou um adversário muito fraco! Os guerreiros não são fracos! E depois eu quero que saibam que a galáxia do leste já foi eliminada! Estou vendo que Goku e Paipo Han são os que se sobressaem no torneio! Goku está na hora de pormos um sim nessa luta! Como você quiser Paipo Han! Entretanto, no outro mundo, todos obedeciam as ordens dadas pelo poderoso senhor Ema Daioh! Mas estava para acontecer uma coisa terrível! A Fusão de Goku e Vegeta Atenção! Atenção! Todas as almas! Mantenham-se em fila e continuem andando por favor! Façam uma fila só! Vamos ver! Essas almas, por favor, não entrem aí! Pro paraíso! Pro paraíso! Pro inferno! 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 Parabéns! Que irão direto ao paraíso! E agora queremos que subam naquele avião! E venham por aqui! A todos que forem para o inferno! Nós os lavaremos para que esqueçam todo o mal! E os espíritos se encontram aqui presentes! Foram entrar na máquina de lavar! Hoje o Sr. Ema Daioh está um tanto rígido. Você é encarregado dos tanques, não fique se distraindo. É encarregado dos tanques! Chega disso! Se não trabalhar como se deve, vou falar com o Sr. Ema Daioh e descontar do seu salário. Se o meu salário continuar baixando, vou trabalhar de graça. Isso não tem graça. Então, trabalhe direito. Parece que está na hora de trocar o tanque. Sim! Esse cara é um imprometido. Ele não é mau, mas... O que é que está acontecendo? Um fenômeno anormal na lavadora das almas. O que foi que disse? Agora, o que é que eu vou fazer? Não, não desaparece! Isso aconteceu porque você não trocou o tanque! Os tanques onde estavam os pensamentos maus que a lavadora tinha se destruíram, todo o líquido se espalhou. Minha nossa, estamos em sérios apuros! Eu não imaginava que isso fosse acontecer! O ombro se molhou com o líquido e se transformou! Então, foi ele o causador de toda essa confusão no meu castelo. Os pensamentos maus se apoderaram dele. Senhor Embadaio, não há como resolvermos esse problema. Não posso acabar com o sujeito que criou cristais para dominar o mundo. Se não fizermos nada, o poder que temos como guardiães desta região não vai servir para nada. A conexão que existe entre este mundo e o outro vai se transformar num desastre. Os mortos reviverão e todos ficarão muito confusos. Mas não pode ser! E acaso, o que está acontecendo? O FANTASMA! O FANTASMA! O FANTASMA! Se a minha memória não falha, eu já morri faz uns 5 anos. Mas o chinelo está bonito, está vendo? Mas ainda é o FANTASMA! JULIETA! Você, meu belo rolê? Eu mesmo, JULIETA! É uma coisa inevitável, JULIETA! Já se passaram 60 anos desde que você morreu, vejo que no além não se envelhece! ARRANQUEM ESSA ESTACA! ARRANQUEM ESSA ESTACA! ALGUEM ARRANQUEM ESSA ESTACA! ANTES QUE EU PERDA O JUÍZO, POR FAVOR, ALGUEM ME AJUDE! ARRANQUEM ESSE ESTACA! O que foi? Por que ninguém anda? O mundo nos pertence! Se há alguém que seja contra isso, acabe com eles! Muita paz! Nem ou não! O mundo, o mundo inteiro virou um desastre, chegou o rei Não mãe, ainda tô com fome, quero mais Pra mim tá bem Ainda querem comer mais? Oh, que horror, sou eu que vou ter que lavar tudo isso Que inveja que eu tenho do Goku Nesse momento ele deve estar aproveitando ao máximo Não tem obrigações como eu Ah, eu posso ajudar Ah não, Videl, de jeito nenhum, você é nossa convidada Não posso deixar que faça isso Oh, Videl, se ver que você entende bem disso Com certeza vai ser uma boa esposa Ah, o Kate disse que eu vou ser uma boa esposa Ai, desculpa Não se preocupe, não se deixa de ser uma boa esposa Só porque quebrou um dos pratos Ai, desculpa Alô, sim, aqui é a Videl Os mortos voltaram à vida E a cidade inteira está em pânico Os mortos? Eu não quero desperdiçar essa luta Por que Goku não vai junto? Depois pode se preocupar com os seus assuntos Resolva este problema Goku e Pai Kohan Ah, tá legal Pai Kohan, vamos resolver isso logo Pra podermos continuar a nossa luta Põe a mão no meu ombro Posso sentir o que do Sr. Emadaiô? Por que ele está enfraquecendo? Vou saber por isso É o castelo do Sr. Emadaiô, mas mudou muito E onde ele está? Ah, já sei, no centro Por favor, Goku Eu preciso de ajuda O meu castelo ficou preso Não se preocupe, Sr. Emadaiô Nós vamos tirá-lo desse lugar agora mesmo Vai Kohan, precisamos quebrar esses cristais Deixa comigo Está absorvendo toda a nossa energia Vamos tentar de novo Espere, Goku O cumpadre está no telhado Acabe com ele O cara está em cima do telhado? Jamimba Puxa, ele parece bem amigável Eu me encarrego desse miserável Não! Foi você que prendeu este mundo? Jamimba 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 Olha, seja um bom menino e faça esse mundo voltar ao normal Quantas vezes eu tenho que te repetir? Eu falo pelo seu bem, é melhor me obedecer Jamimba Está zoando da minha cara, é? Vai Kohan Você é mais forte do que eu pensava Quem é você? Tenha cuidado, Goku A aparência dele engana Jamimba Impressionante É a primeira vez que sinto um Ki tão poderoso Foi uma ótima ideia deixar as semifinais para encarar esse monstro E eu vou lutar com ele Você vai libertar o seu animado Antes que ele tenha um treco Goku, só você fica com a melhor parte Isso eu não vou deixar Jamimba 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 Eu? É que eu quero lutar contra esse cara Não me leve a mal Por favor, Goku Me tire daqui Eu já tinha me esquecido que estava preso Vai Kohan Vou procurar levar esse cara para longe daqui Enquanto isso Tire os cristais que mantêm os ogros presos Oh, Gorducho Vem comigo Vamos para longe daqui Jamimba 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 Vem Eu estou aqui Esse monstro mudou todo o inferno Ah, Jamimba Que cara mais engraçado Jamimba É um pouco ridículo Mas veja que é bem engenhoso Com suas habilidades Jamimba 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 Ha, ha, ha Que legal Esse foi meu primeiro strike Jamimba Jamimba Porra, me diz uma coisa. O que você acha que tem de errado com a Terra? Eu não sei, mas não importa que tipo de fantasmas apareçam. Enquanto estivermos aqui, a situação estará sob controle. É verdade. Não tenham tanta certeza. É o Frieza. Mas isso é uma honra para mim. Eu não te conheço, mas você tem a sorte de saber o meu nome. Claro, porque quando eu te conheci, eu era bem garoto. E duvido muito que tenha se esquecido de mim. O quê? Você é o filho de Goku? É, lembra do pequeno Gohan? Não permitirei que o mal vença. Sou o grande Gohan, defensor da justiça. Ai, Gohan, você estava lindo. Receberá o castigo que seu pai merecia. Agora mesmo vou cobrar a minha vingança. Isso é o que veremos. Façam ele sofrer, rapazes! Como você é forte? Cadê os repórteres? O que houve com as entrevistas? Mr. Satan, o herói que luta pela justiça, está dando uma lição bem merecida nos bandidos. Por azar, não tem ninguém filmando. Depois eu aviso por telefone. Eu me encontrei à espera de quatro estrelas. Viva, viva, urra! Olha, é de quatro estrelas. Vamos lá. Agora já reunimos as sete esperas do dragão. Gohan, chama o Shenlong para ajudar. Sai, Shenlong! Sai, Shenlong! Sai, Shenlong! Olha, Senhor! Esse é o Senhor? Por mim, três desejos. Podem ser os que quiserem. Vamos, diga-me quais são. Shenlong, por algum motivo inexplicável, os mortos estão provocando uma grande confusão aqui na Terra. Poderia ter a bondade de fazer tudo voltar ao normal? Ah, então é disso que se trata. Impossível! Não posso realizar esse desejo. Mas por que não pode? Shenlong, você é muito mau! O destino dos mortos depende do Senhor Emadaiô, já que ele é o grande guardião do purgatório. Este problema está fora do meu alcance. Mas então... Aham! E agora? Não tem outro jeito de lhe pedir esse favor? Droga! Não tem jeito! Por acaso, não pensa em me pedir outro desejo? Aham! Não adianta nada atacá-lo com uma grande quantidade de energia. Você é um desgraçado maldito! Se eu digo palavras feias, o cristal se quebra. E essa não é a minha especialidade, mas... Você é um cretino, miserável, um inútil, imbecil, idiota! Aham! Não tem uma palavra mais forte que possa quebrar esse cristal! O que? Já não está! Já não está! Já não... Aaaaaaah... Aaaaaaah... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu não sei o que está acontecendo, mas esse cara está adivinhando todos os meus movimentos. Ele é muito forte. Ah, me, ha, me, ha! Ah, me, ha, me, ha! Ah, me, ha, me, ha! Minha nossa, você é um bruxo? Ah, me, ha, me, ha! O único jeito de acabar com ele é usando todas as minhas forças. Ah! 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 Idiota! Goku está usando toda a sua força. Tanto Boku como Paipo Rancho estão lutando com todas as forças. Você é o segundo que lhe faz chegar a esse limite. Para sua informação, o primeiro foi Majin Bu. Tchanempa! 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 A luta apenas começou. Tchanempa! 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 Consegui. Tchanempa! 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 Eu não acredito. Este mundo nos pertence! Detenha-se! Você fala muito bobagem, amigo! Fogo! Estou acertando a Kate, Goten! Fiquem de logo! Sigam em frente! Estou com tanto medo deles, Goten! Avançar! Avançar! Não, vocês não me enrolam! Matem todos que forem contra! Matem! Você não acha que esses caras são uns idiotas para desafiarem a gente? Tem razão! Vamos nos transformar em Super Saiyajis para fazer uma surpresa para eles! Ah, eles pintaram o cabelo! São os vândalos! Não há muita luz! No vento, eu não sou descoberta! Olha sempre! Viva! 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 Mocu, você é um egoísta. Por que o pai Kuham tem que fazer essas coisas ridículas? No cu você é um idiota! O que você é um idiota? 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 Estão te dando uma surra, Kakaroto? Já esqueceu que eu é que vou te derrotar? Vegeta, por que está aqui? Não me pergunte, porque eu não sei. Não entendo por que minha alma voltou ao meu corpo. Quando percebi, eu estava vindo para cá. Deve ter sido porque o Sr. Emadaio está preso em seu castelo. Vou mostrar que posso derrotar esse sujeito. Não precisa me ajudar. Vegeta! Fazia tempo que não lutava com alguém. Monstro! Vegeta! Não lute! Você não sabe o sofrimento pelo qual tenho passado desde que cheguei ao inferno. Quando penso nele, sou capaz de suportar qualquer coisa. O que? ulu? Imagina! Cuidado, Gengito! Vegeta! Kakaroto, não se meta. Eu não pedi que viesse me ajudar. É, eu sei, Vegeta. Mas é a primeira vez que luto com alguém tão forte. Estou começando a ficar preocupado. Está dizendo que nenhum de nós pode vencê-lo? Sim. Mas eu conheço um método que irá derrotá-lo. O quê? Usaremos a fusão. A fusão? Vamos fundir nossos corpos? É isso mesmo. Vamos unir nossas forças. Com você? Inseto! Não posso me rebaixar a fazer isso! Não existe outro jeito para derrotar esse monstro. Até você sabe disso. Ele é tão forte que poderia acabar com todo o universo. Pense o que quiser. Prefiro estar morto. A me fundir com você. Vegeta! Você já morreu. Não tem outra escolha. É isso mesmo. Não, não tem outra escolher. Porque eu tenha percebido a sua vida. Não tem outra escolha. Não tem outra escolha. Não tem outra escolha. De nenhuma forma eu vou doido com você, Kakaroto! Não tem outra escolha. Vegeta, você está bem? Vegeta, você está bem? Me consolando, eu não sou um coitado. Eu sabia, é impossível fazer a fusão, porque você é o príncipe dos Saiyajins e sei como você é orgulhoso. Tá legal, Vegeta, então vamos procurar um lugar para nos esconder. Anda, segura no meu braço. Anda logo, Vegeta, ele não vai esperar a gente a vida toda. Não toque em mim! Vegeta, Kakaroto, está certo, faça a fusão que você quer. Se continuar tendo pena de mim, então eu prefiro... Vegeta... Goku! 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 Vegeta, não temos muito tempo. Eu vou explicar logo. Nessa técnica, é preciso que igualemos o Ki para que as forças possam se unir. Depois o problema serão as forças da fusão. Se fizermos tudo direitinho, nosso plano com certeza sairá perfeito. As poses? Vou te ensinar agora quais são as poses, então preste muita atenção. Nós dois devemos ficar a uma certa distância. E depois faremos isto. Precisa tomar muito cuidado com o ângulo em que coloca os braços. Fuuu! Dizemos fu enquanto passamos os braços para o outro lado. Nos aproximamos. Tem que dar três passos cuidadosamente. Zão! Tome cuidado com o ângulo das pernas. E então... Aqui devemos unir nossos dedos enquanto cuida da posição das pernas. E não esqueça que aqui vai esticar a perna esquerda como estou fazendo. Por que quer que eu passe essas coisas ridículas? Lembre de fazer as poses direitinho. Não entendeu alguma coisa? Não temos mais tempo. Vamos treinar uma vez. Vegeta, está preocupado com o quê? Ou teve algum ponto em especial que não entendeu na explicação que eu acabei de dar? Daikuhan, não fique descansando. Falta só mais um pouco. Faça de uma vez. O Sr. Ennadaio é um porco! Fogo! Fogo! Acabei com eles! Acabei com eles! Escuta, Trash! Se você tem tempo para ficar se queixando, por que não acaba com esses fantasmas? Mas é que eu sou um imóvel! Ótimo! Já igualamos o que? Está pronto, Vegeta? Você vai ver! Eu vou te mandar para o inferno! Acho que o plano não deu muito certo. Fizeram um Godita que não é de nada! O companheiro de Goku não esticou direito o dedo. Esse não é Godita, é mais um Berku! É um fracasso! Não deu certo. É melhor eles tentarem de novo. Não vou aguentar nem 30 minutos. Só resta enfrentar aquele monstro! Anda, Goku! Você luta muito bem, mas isso não vai ficar assim e o grande Godita vai te dar uma surra! Não vai ficar assim e o grande Godita vai te dar uma surra! É uma pena que não possam fazer nada. Mas como todos os seus movimentos são improvisados, Xanemba terá muito trabalho para prevê-los. É provável que eles aguentem uns 30 minutos. Assim poderão se fundir novamente. É o que eu espero faz tempo! O que achou disso? Prepare-se para ser eliminado! Não fiquem muito confiantes! Isso tudo foi só um ensaio! Já está na hora de mostrar minhas habilidades! Ainda faltam 10 minutos! Só 10 minutos! É que essa vez vou deixar você escapar, mas não quero que continue fazendo maldades! O que? Volte aqui! Isso não é certo! A like! Fogo! 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 O que é isso, Vegeta? Kakaroto, essa fusão é uma idiotice. Nossos poderes enfraqueceram ainda mais. Você me enganou. Não, não é verdade, Vegeta. Se soubessemos como derrotá-lo, não estaríamos sofrer. O dedo do Vegeta estava na posição errada. Ah, então o Vegeta se enganou? Claro que não. Eu fiz o que você mandou, exceto. Ah, eu disse que você devia esticar o dedo para fazer o último passo. E quer que eu faça essas coisas ridículas outra vez? Claro, é o único jeito de derrotá-lo. Prepare-se. Fusão! Goku, deixa ele comigo. Não percam tempo e façam logo a fusão. Descobri um segredo que vai me ajudar a detê-lo. E nem pense que vou deixá-lo passar. Você é um desgraçado! 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 Conseguiram! Esse é o fim do meu pai! E também do meu pai! VAMOS! Vai correr! Vou me vingar do que esse monstro vem com você! Eu não sou Goku nem Vegeta! Meu dever é acabar com você! Aconse! 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 O que é? Não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não pense que voltarei a fazer a fusão com você Vegeta, a gente se vê depois Que bom! Finalmente este mundo voltou a ser como antes Hoje foi um dia muito estranho É verdade! Suede e eu sabemos quem foram os heróis que resolveram o problema dos fantasmas, não é mesmo? E quem foram? Não vamos dizer, é um segredo! Então é verdade que vocês os conhecem? Mas então espera aí, não tem nada demais em nos dizer Não! Não, não vão embora! Esperem aí! Gotei! Gente, não espera! Vocês tão malucos! É um segredo que nunca vamos contar! Espera aí, Gotei! Conta pra gente, por favor! Corra, você me espera!